Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma torta deliciosa, perfeita, para aquele dia que você não está afim de fazer janta, mas quer um lanche gostoso. Então, vamos conferir a receita? Já estou aqui com todos os ingredientes que eu vou utilizar na receita e antes de começar a preparar a massa, eu já deixei preparado o recheio que eu vou utilizar. Gosto de deixar tudo cortadinho para facilitar na hora da montagem. Aqui, gente, de recheio você pode utilizar qualquer recheio que você quiser com essa base de massa, tá? Eu vou fazer o meu aqui hoje, eu já deixei tudo misturado. 300 gramas de presunto picado, 300 gramas de mussarela picada, um tomate grande picado sem semente, 100 gramas de azeitonas fatiadas, uma lata de milho verde, cebolinha, quanto você gostar, e uma colher de sobremesa de orégano. Misturei todo mundo aqui, ó, e vou deixar aqui reservado. Além desse recheio, eu vou utilizar também cebola fatiada e ovos cozidos, ou seja, uma torta portuguesa. Agora aqui, ó, no liquidificador, se você não tiver, dá para fazer até à mão mesmo, tá? Essa massa. Eu vou adicionar três ovos inteiros, meia xícara ou 110 ml de óleo, uma colher de sobremesa rasa de sal, duas xícaras ou 440 ml de leite. Três xícaras, lembrando que eu utilizei em toda receita a xícara de 220 ml, tá? Para a farinha também. Três xícaras ou 375 gramas de farinha de trigo. Estou utilizando sem fermento, vou utilizar o fermento separado. Vou colocar metade da farinha e vou começar a bater. Com o liquidificador ligado, eu vou adicionando o restante da farinha. Massa batida, vou adicionar o fermento e bater por uns 5 segundos só para misturar. Massa batida, recheio pronto, forma que já deixei preparada, que eu untei e enfarinhei, tá? As medidas dessa forma são 5 cm de altura, 24 de largura por 34 de comprimento. Eu vou colocar metade da massa no fundo da forma. Ó, gente, a massa fica bem consistente, tá? Espalho bem e vou colocar aqui na forma metade desse recheio. Espalho o restante da massa. E venho com a outra camada do recheio. Que agora se torna uma cobertura, né? Coloco só por cima rodelas de ovo cozido. Esse ovo eu deixei fervendo por 9 minutos. Ó, assim ele fica bem amarelinho, não fica escura a gema. Terminei de colocar os ovos e finalizo com cebola fatiada. Eu já coloquei orégano no recheio. Se você gostar demais, é só finalizar com mais orégano. Agora, vou levar pra assar no forno que eu já deixei pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40, 45 minutos. Ou até você perceber que ela já está douradinha da cor que você gosta. Acabei de retirar do forno um cheiro delicioso nessa cozinha. Tá ou não tá bonita? Se você já gostou do resultado até aqui, já deixa pra mim aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Liz, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova. E não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Vou deixar esfriar um pouquinho pra conseguir provar. Hora de partir e provar! Massa perfeita! Meus amigos, que delícia! É fazer e esperar os elogios. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.